TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro O Asselho Pereira da Rádio Cidade, Jovem Pan, Fortaleza, pelo futebol apresentado, é forte candidato ao bicampeonato? O Fortaleza é um bom time que disputa mais uma vez essa Copa do Nordeste e também o campeonato cearense. Aqui nós vamos para a semifinal, sábado, né? Nós temos que chegar, primeiro chegar na final, vamos descobrir amanhã quem é o nosso adversário. E na Copa do Nordeste nós temos ótimos times, por exemplo, Bahia, Vitória, equipes extremamente tradicionais, o próprio Ceará, que está na competição, Sport, que tem grande chance de passar para outra fase, Confiança, que fez uma ótima arrancada, se eu não me engano, com os primeiros cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Enfim, tem vários times Santa Cruz que devem garantir sua vaga, devem ganhar seu jogo e provavelmente garantir a vaga. Equipes extremamente tradicionais, muito difícil repetir um bicampeonato, mas enquanto você está jogando, enquanto você está no torneio, existe a possibilidade. Anderson Azevedo, do Futebol Leis, Band News FM, você conta com um jogador que passa por um momento muito bom. O que é que você pode falar do Yuri César em quatro jogos, marca o seu quarto gol? Ele é um menino ótimo de se trabalhar, extremamente talentoso, com fundamentos bons, passe. A finalização dele é muito, não pelo gol de hoje, mas já pelos outros gols que fez. São quatro jogos, primeiro que ele começou como titular, quatro gols, ele é um menino que tem futuro. Se o Fortaleza quiser investir num jogador, ele é um ótimo jogador para ser trabalhado. Está ganhando confiança a cada jogo, jovem, mas extremamente talentoso, da base de um clube que revela bastante jogador de futebol brasileiro e que muitos seguem o caminho para a Europa. A tendência é que ele faça o mesmo. Espero que não, nesse ano, que ele continue com a gente até o fim do campeonato. Perfeito. Emanuel Fonseca, da Rádio Cultura AM. Pelo momento atual do futebol e a forma tática que você coloca no clássico de hoje, você pode se considerar um grande favorito ao título da Copa do Nordeste? Não sou favorito a nada. E se alguém é favorito, vai ser o time dentro de campo quando tiver seus desafios. Repito para você, tem vários times do nosso nível e acredito que tem o Bahia com um degrau acima dos demais times, acima de Fortaleza, de Ceará, de Vitória, enfim. Com os jogos de uma Copa Nordeste decidindo em Salvador, também leva essa prerrogativa, leva essa vantagem. Não precisa viajar, está sempre em casa, vai jogar a competição toda em casa. Eu acho que é o time mais forte da competição e a gente, junto ao outro, segue de perto as opções que o Bahia tem. Perfeito. Aluísio Lima, da Rádio Assunção. Rogério, você muda totalmente a sua equipe para o próximo jogo? Eu não sei ainda. Aí é sempre uma coisa que a gente analisa. Acabou esse, agora, eu vou ver amanhã, nós temos que ver o Tinga, avaliar a lesão do Tinga. E esse jogo é um jogo decisivo também. É possível que tenha alterações? Com certeza é possível que tenha alterações. Mas mudar drasticamente, como foi 11, provavelmente não tem a mudança dos 11, não. Perfeito. Miguel Júnior, da Rádio Polo CBN. Rogério, venceram o Clássico em uma situação de um jogo totalmente diferente, sem torcida. Motiva mais velho? Motiva. Eu acho que louvável também a atitude dos atletas que saíram, foram substituídos, foram para a equibancada, né? Se postando como torcedores e ajudando, incentivando. Eles já sabem muito do automatismo que tem o time, né? Então eles já sabem onde tem que fechar, marcar, o que tem que fazer. O incentivo deles com os outros atletas que ficaram no campo também é muito importante. Estádio vazio, né? A voz ecoa mais alta, a gente também vai ficando mais roubo com o passar do jogo, né? A ajuda deles é fundamental. O apoio de quem fica fora é fundamental. Eu falo que o futebol é o esporte coletivo mais individual que existe, porque todo mundo só fica satisfeito quando está entre os 11, né? Ele é coletivo até o momento que você está dentro dos 11. E aqui a gente mostra uma postura, ao menos no dia de hoje, mostrou uma postura bem bacana com os jogadores do lado de fora, no nível mais alto que o treinador, até vendo o jogo de uma melhor maneira, de uma melhor visão, incentivando seus companheiros. Isso é uma atitude de companheirismo, isso é muito legal. Perfeito. Luciano Rodrigues, do Globesport.com. Rogério, quarta vitória em Clássico Rei. Uma escalação mais conhecida e entrosada em um clássico. Foram decisivos para garantir a boa atuação do tricolor? Se você não jogar com força máxima, dificilmente você consegue uma vitória em um clássico. O clássico é um campeonato apático, por mais que seja uma definição de turno, e valia, porque valia o primeiro lugar em qualquer vantagem que você obtenha para as fases consecutivas. A gente espera poder vencer uma semifinal e chegar à final. Se você levar alguma vantagem para uma final futura, que a gente não sabe nem quando ainda possa acontecer. É importante. Eu acho que ganha confiança. É sempre importante você jogar clássicos e sair vitorioso. O Rivail Oliveira, do Esporte Futebol Interior. Rogério, teoricamente o Fortaleza enfrenta o time menos forte na semifinal. Como você pretende preparar o time do Urião para sábado? O problema é que no futebol, teoricamente, as coisas não funcionam. Elas funcionam na prática. Então, nós vamos fazer o melhor que nós podemos para sair vitorioso, independente contra quem seja. Seja o Guarani de Sobral ou o Atlético Cearense. Qualquer uma das duas equipes, nós vamos observar amanhã, nós temos a chance de observar. Jogam decidindo quem fica com a quarta vaga. E nós vamos observar e tentar fazer uma escalação que seja compatível com o jogo. E que a gente, lógico, vamos objetivar. São só 90 minutos, é só um jogo semifinal. Não existe tanta disparidade quando é numa partida só. Um lance pode ocasionar uma mudança drástica no jogo. Perfeito. André Almeida, Sistema de Redes Marios. Fortaleza soube se adaptar ao que o jogo pedia. E quais os principais trunfos foram determinantes, não somente para vitória, mas para atuação. O desempenho e disparidade sobre o Ceará? Eu acho que nós tivemos boa força de David, Romarinho e Yuri, um contra um. Ganharam alguns duelos importantes. É um time que nós pudemos preservar esses jogadores para esse jogo. Você perde na falta de ritmo, mas ganha na parte física, começando zerado. Eu acho que nós tivemos um pouquinho melhor, talvez fisicamente, dentro do jogo. A gente teve um pouco melhor. Mas sempre tem muito equilíbrio, você vê, faltando cinco minutos. Você toma um gol num cruzamento onde você tinha que estar encurtado a marcação. Não encurta, toma um gol e o jogo vira com duas bolas paradas no final. O juiz dando um minuto e meio além do tempo que ele tinha acrescido, que já foi bastante. E é isso aí. Clássico é complicado. Às vezes você acha que terminou. Só termina na hora que você tem a posse, que você segura a bola, que você mantém ela no teu pé. Até o final da partida. Então, assim, eu acho que foi até um grande aviso para a gente. Foi importante ter sofrido. Ruim, mas importante ter sofrido esse gol. Porque é uma letra que soa para a gente. Quando você tem 2x0, o jogo acabou. A bola tem que estar no teu pé. Você não pode deixar o adversário ter a facilidade, como teve o Ceará, para fazer o cruzamento para dentro da área. Obrigado, Rogério. Parabéns. Valeu. TV Artilheiro